Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 29 Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitisteis que exultasse sobre mim, meus inimigos. Senhor, meu Deus, cramei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Ó Deus, ó vós fiéis do Senhor. Cantai sua glória, dai graça ao seu santo nome. Porque a sua indignação dura apenas um momento. Enquanto a sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Eu, porém, disse, seguro de mim, não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder. Mas quando escondestes, vossa face fique aterrado. A vós, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos resultará de retomar minha vida. De mim, descida ao túmulo. Porventura, vos louvará o meu pó. Apregoará ele a vossa fidelidade. Ouve-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer. Tirastes minhas vestes de penitência e me singistes de alegria. Assim minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor, meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo dia da nossa novena do terço, das lágrimas. Senhor, Jesus crucificado, ajoelhado aos vossos pés. Nós vos oferecemos as lágrimas. Daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz. Com intenso amor participante. Fazei, ó bom mestre, que apreciamos as lições. Que nos dão as lágrimas da vossa Mãe Santíssima. A fim de que cumpramos a vossa Santíssima vontade aqui na terra. De tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. Olhai, ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E mais intensamente vos ama no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais intensamente vos ama no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E mais intensamente vos ama no céu Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E mais intensamente vos ama no céu Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, olhai para as lágrimas Daquela que mais vos amou na terra E mais intensamente vos ama no céu Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais nos amou na terra E mais intensamente vos ama no céu Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E mais intensamente vos ama no céu Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendem as nossas súplicas Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela Que mais vos amou na terra E mais intensamente vos ama no céu Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela Que mais vos amou na terra E mais intensamente vos ama no céu Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela Que mais vos amou na terra e mais intensamente vos ama no céu. Que Deus Todo-Poderoso possa, nesta oração final, dar-nos todas as bênçãos. A Maria, Mãe do amor, das dores e da misericórdia. Nós os pedimos, unir as vossas súplicas nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas de Mãe. Ouça a nossa súplica e nos conceda, para além das graças que vos pedimos, a coroa da vida eterna. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.